E se eu largar o meu emprego para que eu possa empreender? Será que vai dar certo? Será que eu vou fracassar? Será que eu consigo fazer isso? Essa é uma pergunta que eu recebo de maneira muito constante nas minhas redes sociais. Pessoas que estão insatisfeitas ou estagnadas no mercado de trabalho, mas que por medo permanecem lá anos só por conta da remuneração ou com medo de perder um pouco a estabilidade. Só que deixa eu te falar, não existe estabilidade no mercado de trabalho. Os profissionais que pensam que, pelo fato deles estarem trabalhando como CLT, eles estão estáveis, isso não é verdade. O novo momento do mercado de trabalho está mudando. Você tem que equilibrar. Primeiro, você tem que ter uma mentalidade mais empreendedora em relação à tua carreira e entender que é uma relação corporativa de você com a empresa que você trabalha. Segundo ponto, quando você começou a fazer aquilo que você faz hoje, você não estava 100% preparado, senhorão. Você não tinha todas as ferramentas, conhecimentos, resultados, preparação que você tem hoje. O aspecto interessante que eu faço isso e a minha reflexão, inclusive, quando eu estava fazendo a minha transição de carreira da CLT para empreender, eu pedi demissão e eu não tinha um cliente sequer para começar o meu negócio. Mas eu tinha convicção sobre todo aquele meu momento que eu tinha na CLT, ele tinha servido de preparação para essa nova fase que eu queria viver empreendendo. Deixa eu te falar, nunca ninguém começa do zero. Se você vai sair da CLT para empreender, você não vai começar do zero. Você vai olhar para trás, vai levar todo o teu conhecimento, experiência e resultado para que você possa começar algo novo, mas não do zero. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se você se dedicar da maneira que você se dedica hoje, trabalhar as horas que você trabalha hoje em uma coisa que faça sentido para você, será que a probabilidade de você é ter mais ou menos resultado? A maioria dos profissionais, eles não fazem isso por medo. Só que o medo, eu não acredito que é aquele jargão que é muito comum que fala o seguinte, se está com medo, vai com medo mesmo. Não, eu não acredito nisso. Se você está com medo, você tem que eliminar o medo ou minimizar o medo. E a maneira mais inteligente e assertiva é não ir com medo, mas ir com preparação. Para que você consiga fazer essa transição da CLT para empreender, sim, você precisa se preparar. Sim, você precisa ter novas referências. Quando eu fui fazer a minha transição da CLT para empreender, eu parei para analisar e eu vi que as minhas referências de empreendedores, elas não eram referências de sucesso. Mas eram as referências que eu tinha próximo a mim. E eu falei, empreender é isso? Não é isso. Você tem que mudar a chave na tua cabeça e mudar as referências. Comece a analisar quem são os empreendedores que você pode admirar. Ou quais são os empreendedores que podem ter uma história de sucesso para que você possa se inspirar. Só para você ter noção, eu estava na CLT, a minha remuneração mensal girava próximo de 30 mil reais por mês. E quando eu fui para o próximo mês era zero, zero. Ou seja, eu não tinha um negócio pronto. Mas eu parei para analisar e eu pensei de algumas maneiras. Primeiro, eu fiz mapeamento de risco. Analisei os prós e contras de eu ficar na CLT ou de eu empreender. E um dos principais fatores que eu falo para você é o seguinte, um momento crucial para você entender se está na hora de você sair do teu emprego atual é se isso está conflitando com os teus princípios e valores. Isso aconteceu comigo numa fase da minha carreira. E quando eu entendi isso é, se eu não estou conseguindo mudar o ambiente, e eu passei seis meses buscando mudar o ambiente, se eu vi que eu não conseguia mudar o ambiente, chegou a hora de eu mudar de ambiente. E fazendo esse mapeamento de riscos, eu entendi que era uma possibilidade. Segundo ponto, entender um plano de negócio e de ação entendendo curto, médio e longo prazo. Fazendo uma projeção de futuro. E terceiro passo é, e se der tudo errado? Eu me fiz essa pergunta. E quando eu entendi que se der tudo errado, na minha transição de CLT para empreender, eu poderia voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, eu entendi que o pior cenário ainda era satisfatório para mim. O pior cenário na realidade era de eu ficar com medo e não fazer essa movimentação e que eu pudesse me arrepender lá na frente. Porque uma pergunta que eu sempre me faço é, será que se eu terminasse a minha carreira hoje, quando eu estivesse compartilhando a minha carreira para os meus netos, eu iria me orgulhar ou eu iria me frustrar? E é a pergunta que eu faço para você. Se hoje você deixa de viver aquilo que você pode viver, ou deixa de arriscar aquilo que você pode arriscar, quando chega lá na frente você vai se orgulhar, ou você vai se frustrar em relação à tua carreira? Não busque, por medo, ter uma carreira de frustração lá na frente. Busque preparação para viver com convicção tudo aquilo que você pode viver. Agora lembre-se, não vá da CLT para empreender com medo, vá da CLT para empreender com preparação e com referências para você. É isso que eu faço com vários profissionais dentro dos meus programas de mentoria, para que eles façam essa transição da CLT para empreender. E a grande virada de chave está na preparação, com o passo a passo certo, de quem já fez isso. Então, mais uma vez eu te falo, se você tem medo da CLT para empreender, eu acho que já ficou claro no conteúdo desse vídeo, que só depende de você. E se você quiser se preparar, se destacar de um jeito muito mais impactante, é só você clicar aqui nos links que tem abaixo, para conhecer mais alguns programas de aceleração profissional que eu tenho, ou se inscrever e clicar aqui no sininho, para que você possa acompanhar vídeos semanais, que eu compartilho aqui no meu canal, para que você tenha a tua carreira dos sonhos, independente dela ser CLT ou empreender, porque empreender também é uma carreira. Até o próximo vídeo.